Eu, Pastor Fernando Sartini, os declaro casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória em nome de Jesus para sempre. Podem se abraçarem, uma salva de palmas. Aquele que Deus viu, nunca mais separe o homem. Pra me amar e cuidar de mim, eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo, te fazer mais feliz e ser tudo o que você sempre quis. E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você não vai adiantar, mas você não vai adiantar. A nossa irmã...